Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu lembrei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que gostei Só no fim da festa me lembrei Que você não ia me buscar No fim da noite que eu não fiz você E eu tinha tanto tempo pra viver Que o meu coração foi despertar Mas só então eu descobri que nada senti Eu te amo, mas eu te amo sim E sem você nós querem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento Buscando você Tudo pra me arrepender De te deixar Eu te amo, mas eu te amo E eu te amo, mas eu te amo Um abraço E eu te amo Eu te amo, mas eu te amo